Eu não poderia tá feliz assim Só com esse pouquinho de você pra mim Mas olha essa vibe, esse fim de tarde Toda essa vontade de você Esse sorrisinho na sua cara assim O que é mais gostoso de encontrar alguém Te deixa à vontade, dá prioridade Toma conta, invade, deixa tudo bem Eu sei, é forte imaginar a gente ser de alguém Mas sei, que a gente junto não tem pra ninguém Nada, nada, nada é mais importante É a vontade sincera de te ver chegar Querer ficar, sei lá Se eu poderia estar em outro lugar Eu também Mas eu coloquei na minha cabeça que A gente não vai errar, não A gente não vai errar, não E se a gente errar A gente foi feliz tentando acertar A gente não vai errar, não E se a gente errar A gente foi feliz tentando acertar Esse sorrisinho na sua cara assim O que é mais gostoso de encontrar alguém Te deixa à vontade, dá prioridade Toma conta, invade, deixa tudo bem Eu sei, é forte imaginar a gente ser de alguém Mas sei, que a gente junto não tem pra ninguém Nada, nada, nada é mais importante Que a vontade sincera de te ver chegar Querer ficar, sei lá Ser poderista em outro lugar Eu também Mas eu coloquei na minha cabeça que A gente não vai errar, não A gente não vai errar, não E se a gente errar A gente foi feliz tentando acertar A gente não vai errar, não E se a gente errar A gente foi feliz tentando acertar Deixa tudo como tá E se a gente não vai errar, não A gente só vai errar, não A gente não vai errar, não E se a gente não vai errar